Dai a César, o que é de César? Dai a Deus, o que é de Deus? Bom dia, boa tarde, boa noite, bonos dias, bonas tardes, bonas noites, Angra dos Reis, Convento do Carmo, América Latina, Brasil e Mundo, nesse 29º domingo do tempo comum, uma bela reflexão de John Conex, jesuíta. Sobre a liturgia desse 29º domingo do tempo comum, o reino de Deus e a política. Devolver a César, o que é de César? E a Deus, o que é de Deus? É a famosa frase muito conhecida do Novo Testamento. Essa frase do Evangelho de Mateus, capítulo 22, 15 a 21, versículo 15 a 21, será uma declaração política? De fato, tem peso político, mas talvez de outro modo do que se pensa. Qual é o fato? Vamos lá, segundo John Conex, jesuíta. Os judeus pagavam dízimo ao templo com prazer, pois era para Deus, era para Deus. Mas, além disso, a potência estrangeira que ocupava o país, o Império Romano, cobrava dos judeus o imposto pessoal, em troca de um estatuto protegido no seio do Império. Em vista disso, os especialistas da lei judaico, perguntavam a opinião de Jesus, querendo obrigá-lo a escolher entre os judeus e César, o Imperador Romano. Pensavam que sua pergunta fosse queimar Jesus de um e do outro lado. Jesus deu a resposta que conhecemos. É como se dissesse, se vocês negociam com César em troca desse imposto, paguem-nos, já que vocês aceitam o estatuto especial que lhes dá em compensação. Mas não esqueçam que também a Deus estão devendo. Também a Deus estão devendo. E não pouca coisa, já que Deus lhes deu tudo. Isso mesmo. E não pouca coisa, já que Deus lhes deu tudo. Deus não recusa a mediação política para o seu projeto. Serve-se até de um rei estrangeiro, até de um rei estrangeiro, para libertar Israel do exílio. E ainda o chama de meu ungido, o rei persa, Ciro, da primeira leitura, Isaías, capítulo 45, versículo 1, 4 a 6. Mas esse rei é um servo de Deus. Ele tem que estar acima dele. Deus confia aos seres humanos as responsabilidades humanas. Repetindo, Deus, Deus confia aos seres humanos as responsabilidades humanas. As questões políticas devem ser tratadas em nível político. Isto é, com vistas ao bem comum do povo. Repetindo este pensamento de John Conegas, jesuíta. As questões políticas devem ser tratadas em nível político. Isto é, com vistas ao bem comum do povo. Um governo é bom se governa o melhor que pode, para todos. Então, ele é bom para Deus também. Se não, se não, o que o povo se livre dele. Que o povo se livre dele. Mas existe também o nível de Deus, que é o fim último. É o fim último. O nível da vocação humana a ser filho de Deus. E a realizar a semelhança de Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. A política, aos olhos dos fiéis, sempre será uma mediação para chegar a esse projeto de Deus. Embora ele tenha suas regras específicas. Sem Deus, um governante poderia proclamar que o bem comum está sendo atendido quando os inadeptos são eliminados da sociedade. Quem, porém, que dará a Deus o que é de Deus, nunca poderá pensar isso. A igreja faz política? Pergunta John Conegas. Se essa frase significa que a hierarquia da igreja não deve se colocar no lugar da administração civil, está certa. Mas não pode significar que os cristãos não devam, como qualquer cidadão, assumir sua responsabilidade política. Cristo ensinou a realizar a fraternidade humana. Ora, esta se encarna no projeto político. Não há determinada maneira de entender o bem comum. Por isso, os cristãos, como cidadãos inspirados por Cristo, mexem com a reforma agrária. Levam os politicamente marginalizados a se organizarem. Propõem alternativas para a política econômica. Tudo isso é retribuir a Deus o que é de Deus, a saber, os dons que Deus deu a todos. Mesmo quando, para isso, é preciso tirar de César o que não é dele. Enquanto, pois, se exercem a responsabilidade civil, deve-se pensar em dar a Deus o tributo devido, que é reconhecê-lo como aquele que indica a norma última, o amor a Deus e ao próximo, ensinado por Jesus Cristo. E você, já está participando da Santa Missa? Domingo é dia da Santa Missa. E eu lembrei-me agora daquela bonita música do Padre Zezinho. Eu ouvia quando eu era criança lá no serviço de som da igreja de Lagoa da Canoa. Hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor. É, meu filho, um ótimo domingo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E lembre-se, dia 15, vote para o bem da tua cidade. Grande abraço. Vamos que vamos, porque quem fica parado é poste. E é sempre lembrar, minha gente, o Papa Francisco diz, a política. A política é o melhor caminho para o cristão exercer a sua fé, a sua cidadania. Grande abraço.